Deputado Alial Machado pela liderança da oposição. Eu peço licença para ocupar esse espaço e agradeço o espaço dessa tribuna porque mais do que ter a obrigação constitucional de respeitar e cumprir a Constituição, de lutar aqui pelos meus ideais, de lutar por aquilo que eu acredito, o que me motivou a entrar na política, colegas, foi porque eu não aguentava ver tanta injustiça. E não é um discurso fácil ou uma demagogia que eu estou fazendo. Eu sou o irmão mais velho de quatro irmãos. Meu pai e minha mãe não tiveram oportunidade de ter esse que é o ensino fundamental. Eu moro na periferia de uma cidade do interior do Paraná. E quando eu tinha sete anos de idade, eu fui abordado pelo Conselho Tutelar porque eu estava catando reciclado com meu pai para ter o que levar de comer para os meus irmãos. Com muito orgulho. Comecei a trabalhar com oito anos de idade. E a política, para mim, ela é um meio de transformação e a política, capitão de Rio, ela é a oportunidade de melhorar a vida das pessoas. E quando a gente disputa uma eleição, quando a gente vê na televisão as propostas, o que se cria na mentalidade das pessoas mais simples e humildes no Brasil é o sentimento de esperança. É o maior de todos os sentimentos. Porque a partir dali, você começa a acreditar que vai ter um emprego melhor, que vai ter vaga na creche, que você vai ter um asfalto na frente da sua rua. Eu até o ano passado morava numa rua sem asfalto. E a minha mãe tem problema de asma, bronquita. E eu vim para cá para brigar por isso. Para tentar corrigir aquilo que eu achava que estava errado. O presidente da República, que foi eleito pelo voto popular Jair Bolsonaro, ele despertou nessas pessoas a esperança. Nas pessoas que viram no momento de crise política, crise econômica, no momento do sistema político falido para todos, ele despertou esperança naqueles que querem viver com o mínimo de dignidade. E essa semana, o ministro responsável em conduzir as discussões ultrapassou os limites de propor ideias e propor medidas que restringem o direito dessas pessoas. Ele chegou ao absurdo de citar em suas palavras de que pobre não sabe guardar dinheiro. Tirando, talvez, aquela esperança que foi despertada durante o período eleitoral. Eu queria dizer ao ministro Paulo Guedes, que hoje reforça essa tese, que nós vivemos em um dos países mais desiguais do mundo. E isso não são palavras jogadas ao vento, são dados constatados. Hoje, deputada Joyce, que nasceu lá na minha cidade e milita em São Paulo, foi divulgado um estudo, onde mostra que em São Paulo, de um bairro para outro, a diferença de expectativa de vida é de 23 anos. Mostrando que as pessoas mais humildes não conseguem sequer dar o que comer para os seus filhos, ter o mínimo de dignidade e sobreviver. É fácil falar para quem vende berço de ouro de quem quer aplicar medidas aqui dentro dessa casa dizendo que o abono salarial para quem ganha o salário mínimo é privilégio. Dizendo que o salário mínimo no Brasil é um privilégio. Sendo que esse mesmo ministro cortou o aumento do salário mínimo que é para as pessoas mais simples e humildes. Saiba, senhor ministro Paulo Guedes, que quando o senhor tiver a oportunidade de ficar um mês na sua casa sobrevivendo com o salário mínimo, se é que tem o salário mínimo para sustentar a sua família, o senhor vai mudar o seu conceito, sair da lógica de defender números matemáticos, parar de fazer privilégios e discussões para os mais ricos e vai ter coragem de falar a verdade à população brasileira. Vai ter coragem de vir aqui e enfrentar os verdadeiros poderosos nesse país colocando uma reforma tributária justa, que tenha coragem de enfrentar aqueles que não pagam impostos nesse país, de enfrentar aquelas famílias poderosas que detêm o poder da mídia, de enfrentar aqueles que acham que é injusto cobrar imposto de helicóptero e de lancha de luxo, mas eles acham justo cortar direito do trabalhador e dizer que o trabalhador tem que optar se ele quer férias, se ele quer um seguro-desemprego ou se ele quer ganhar um mísero salário para ter o arroz e feijão ou, às vezes, arroz ou feijão para dar para a sua família. Eu não cheguei aqui apadrinhado por ninguém. Eu tenho orgulho de morar no mesmo bairro desde quando eu fui eleito e voltar para lá toda semana podendo olhar no olho das pessoas que ainda têm o sentimento de esperança e que essa casa que teve uma renovação recorde também é responsável por isso. Por isso, senhor ministro Paulo Guedes, pode ter certeza que eu e líderes aqui populares, líderes como o deputado Alessandro Molon, líderes como o meu líder Tadeu Alencar, não vamos sossegar um minuto sequer como a bancada do PSB quando for para defender com unhas e dentes justiça social. Todos os debates que nós fazemos aqui sobre temas importantíssimos como educação, saúde, segurança são de responsabilidade e acontecem as tragédias desses números por causa da desigualdade social que exclui e mata no Brasil, que exclui e põe os mais humildes, que exclui e faz um menininho de sete, oito anos bater nesses gabinetes para tentar vender uns chicletes porque ele quer ter o que comer na sua casa e muitas vezes tem a porta batida na sua cara. Passem por isso, revejam seus conceitos para que essa casa dê a resposta que a sociedade espera sem a polarização burra, sem as mentiras e privilégios, sem os cartões corporativos da presidência da República que estão batendo o recorde de gastos como se fosse um tapa na cara das pessoas mais simples. Nós, como disse Eduardo Campos, faço referência ao seu filho que chegou aqui, o João, não vamos desistir do Brasil e não vamos desistir das pessoas que mais precisam da política e precisam desse parlamento. Muito obrigado.